Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dan e você é bem-vindo! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do nosso lugar que a gente faz os streams. Vamos lá, esse daqui pessoal é o monitor que a gente usa pra poder colocar o Streamlabs, né? Que é o programa que a gente usa tanto pra gravar a tela quanto também pra fazer as streams. Essa daqui é a câmera que eu uso nas streams e essa daqui é a segunda tela que eu uso pra jogar o jogo, né? Uma tela menorzinha ou também pra gravar a tela. Quando eu tô gravando a tela, é essa tela aqui que eu gravo. Esse daqui é o monitor, é o... monitor não, né? É, o meu microfone eu chamo de monitor. O microfone é meu, né? É, ué. Eu posso chamar do que eu quiser. Esse daqui é o meu microfone e essa luz daqui é nova. Legal! Aí pessoal, por que a gente tá gravando esse vídeo hoje? Tá vendo essa parejinha aqui? Essa parejinha que aparece pra vocês nas streams lá no Facebook, a gente faz um programa aqui. Mas, não mais. Hoje, a partir de hoje, a gente vai decorar aqui. E eu comprei alguns quadros pra gente fazer isso. Eu vou mostrar todos eles pra vocês, mas nem todos a gente vai usar aqui. Até porque é bem pequeno o espaço, né? Então não aparece tudo nas streams. O primeiro é o do microfone falante. O microfone é a gente fazer o nosso podcast. Todo mundo tá fazendo o mesmo, né? Porque a gente não faria também. Esse daqui, eu acho muito bonito. É de alguma super heroína. Alguém vai me irritear aí, mas eu não sei o nome dessa heroína. Eu sei que eu já vi. Aí tem aqui o nosso bom e velho Mario. Mario Kart. Tem essas duas opções, dá pra colocar de ponta cabeça. Tem esse daqui que eu achei muito legal. Leve a vida, leve. Aí tem o Rucão. Ruc esmaga. Tem esse daqui que eu também achei bonito. Aí agora vem uns que ocupam menos de espaço. Tem esse daqui. Eu acho que tá de ponta cabeça. Tá. Speed Racer. Acho que não dá pra vocês verem direito aí. Sim. Ficou melhor. E tem esse outro aqui. Que parece que tá arranhado, mas é assim mesmo. Ele já veio dessa forma. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário. O mais importante, que foi o primeiro de todos. O primeiro que eu comprei. Tá esse daqui, ó. Do Marinho. Esse daqui foi o primeiro de todos. Esse daqui já fazem aproximadamente uns 4 anos que eu comprei ele. E esse daqui é o meu xodó. Ele já serviu bastante aqui pra gente. Mesmo que vocês não saibam, a gente já usou bastante ele aqui. Então vamos lá. Bora pra colar aqui na parede. Primeiro a gente vai marcar aqui. Onde a gente pode começar a colar os quadros e até onde vai. Aqui. Aqui. E aí, pessoal. Esse foi o resultado. Ficou simples e muito bonito. Eu gostei bastante, hein? E você, curtiu também? Então, já deixa aquele like. Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Além de compartilhar com seus amigos, claro. Pra conhecer tanto o canal do Dan, como também a página. Vou mostrar pra vocês um pouco melhor os quadros. Tá aí, pessoal. Qual que você curtiu mais? Esse era o vídeo de hoje, um vídeo bem curtinho, pessoal. Pra mostrar pra vocês um pouco do processo de retomada das lives na página. Queria aproveitar a oportunidade pra agradecer a vocês que foram lá na página e mandaram mensagem perguntando o que tinha acontecido com os streams, por que tinha parado, quando ia voltar. Vocês não sabem o quanto isso motivou a gente. Finalmente, pessoal, esse dia chegou. Teremos a live de volta. E é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Comenta aqui se vocês gostaram desse cenário. Eu, particularmente, gostei bastante. Deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Segue lá a página no Facebook também, que você será muito bem-vindo. Pra você acompanhar as lives de Super Mario Bros. E é isso, gente. Um abração a todos vocês. E a gente se vê numa próxima. Dan aqui. Falou! E ainda que na sala, esse daqui é o Marvin. Lembra daquele marciano dos desenhos da Warner que aparecia? O Marvin? Pois é. Não me pergunte de onde que eu tirei que ele era o marciano. Mas esse é o Marvin. Vem cá. Eita. Calma. Dá um alô pro pessoal aí. Cara de sono, Marvin. Acorda, menino. Acorda. Pode voltar lá. Tá aí o Marvin. Esse pozinho branco ali, onde ele tá no banho. Comidinha dele. E a aguinha. Tá com a casinha limpinha, limpinha. Tá com a casinha. Tá com a casinha limpinha. Obrigado.